Ainda do desporto, a Onda Vermelha invadiu o mundo lusáfono com a conquista do 34º título da campeã português pelo Benfica. Em jeito de retrospectiva, foi assim que se viveram momentos de grandes emoções pelo bicampeonato conquistado pelo Benfica, depois de um longo jejum de 31 anos na casa do Benfica, em New Bedford. Esta é a segunda vez que eu estou a entrevistar-te a Benfica como campeão. O que é que achas de tudo isto? É verdade, é verdade. E eu estou aqui outra vez. E pelo menos estarei aqui, se Deus quiser, passe a entrevista. O Benfica não era para ser campeão pelos portuístas que disserem que não era para ser campeão. E o portuístas também me deu campeão do Benfica e tenho muito contato com isso. Espera, meu irmão, passar um fraume. Espera que este ano não tenha repetido o campeão. Só que ainda espera que o Benfica, pelo menos, para ganhar quatro anos de executivo, pelo menos para pôr-te o ficha a boca de um mês para se catenar e para ter amas. Obrigado. Você acreditou sempre do princípio ao fim? Sempre, sempre. Benficista desde a nascença. Meu pai é suportinguista, mas eu sou Benfica desde a nascença. I don't know why. Sempre até ao fim. E como é que vai se entender com o seu pai hoje? Meu pai está fora, está muito longe, mas é a vida. Sou Benficista, campeões, campeões. Alegre, alegre. Então este Benfica é campeão, não é? O Benfica é o maior. E é o colinho. Pinta a costa e se apretem. Para o feio, para o exébio. Viva o Benfica. Campeões. O Benfica é o maior. Somos o maior. Somos o maior. Campeões. Campeões. Este sábado, o Benfica despediu-se em casa, da época de 2014 e 2015, em grande, frente ao Marítimo, festejando o 34º título de campeão e, finalmente, bicampeão, 31 anos depois. Falta ainda aos encarnados a hipótese de conquistar mais um troféu, o da Taça da Liga, também frente ao Marítimo. S.O.B., 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 S.O.B. O Benfica despediu-se em casa. Tchau.